Como é que eu vou cortar isso? Que isso, moleque? Salve Que isso, moleque? Fazer um corte ridículo desse é muito difícil Tem um espelho aqui, não? Não tinha um espelho aqui? É quando eu tô conseguindo ver Verdeu? Fazer isso é muito... Caramba, arrepentir É quando eu tô conseguindo ver É quando eu tô conseguindo ver Nada a ver? É porque é difícil eu cortar Eu tô olhando pra webcam Tipo, tem um espelho Ah, esse aí tá God Tá pico Como é que eu vou segurar essa porra aqui? É porque eu tô conseguindo ver 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 Eu tô sendo... Eu tô conseguindo ver Eu tô conseguindo ver Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto